Eu quero falar porque você saiu do novo, ou porque você foi saído do novo. E agora, falando sério, nós fizemos uma brincadeirinha que já está nas redes aí, nós dois somos expulsos do liberalismo e tal. Porque aí vem este apocalipse intelectual que se chama Bolsonaro, apocalipse lógico, apocalipse moral no sentido escatológico, essa falência da razão. O partido foi corrompido no sentido agostiniano, da perda da qualidade e da essência. O partido foi corrompido pelo reacionarismo. Eu nem chamo de reacionários, eu acho que são piores, são oportunistas. E, inclusive, uma das razões... Mas acontece reacionária sempre, né, cara? Eu nunca vi eles tomarem uma decisão, digamos, progressista por oportunismo. Não, é porque eles entenderam que o pedaço que eles têm de eleitores que vai dar votos para eles é o pedaço do bolsonarismo. Então, eles têm que ser fiel àquilo. Então, eu acho que eles têm de eleitores que eles têm de eleitores que eles têm de eleitores.